Item 7, processo 48.524.78.2010.40 Resultado da audiência pública nº 11.2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à alteração do item 39 do sub-módulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária aprovado pela resolução normativa 457 de 2011. Diretor relator, doutor Edmundo Santana. Começo no item 2, o módulo 2.3 do PRORET, trata da base de remuneração e os procedimentos necessários para a elaboração do laudo de avaliação. O item 39 desse módulo 2, parágrafo 39 desse módulo, tem lá escrito que o banco de preços deverá ser formado com base em informações de todas as compras efetivamente realizadas pelo funcionário, sendo que, para apuração do valor unitário médio ponderado a data base do terceiro ciclo, deverá ser considerado por código material a aquisição dos bens e dos bens ocorridos nos dois últimos anos anteriores à data base do laudo. Aqui é onde está, durante o processo de revisão tarifária da Coelba, a Coelba questionou essa redação, até ali onde está os dois últimos anos, por não permitir que fossem consideradas as aquisições feitas pela empresa já com o benefício do REID. O que nós colocamos em audiência pública, uma vez que esse pleito fosse considerado justo, foi incluir essas compras durante esse período dos dois anos. É o resumo do relatório. Procuradoria. Também aqui a Procuradoria não tem comentário jurídico a fazer. Tanto a proposta de redação desse parágrafo 39, estou no item 7, é tal que, falarei nos períodos dos dois anos, para os bens que não tenham sido adquiridos nesse período, ou adquiridos ao longo do período incremental, sob diferentes regimes de PIS, PASERB e COFI, deverá ser considerado o período cumprido dos dois ciclos. Nesse modo, a compra feita por qualquer distribuidora, considerando já o benefício do REID, será aí considerada. Teve algumas contribuições adicionais, que vou ler, foram quatro, da SEMAR, Endesa Brasil, Grupo EDP e na Energia. A SEMAR propõe que o período para consideração do Banco de Preços seja todo o período de ciclo tarifário para todos os bens que compõem a base de remuneração. Apresenta como justificativa que, ao considerar o período integral para todos os bens, a proposta para levar em conta os bens adquiridos pelo REID estaria atendida. A Endesa e o Grupo EDP propõem retirar a referência aos diferentes regimes de PIS, PASERB e COFI, substituindo por diferentes regimes tributários, ou seja, quer abranger qualquer regime tributário. O Grupo de Energia faz pequeno ajuste de texto que não altera na essência em relação ao que foi apresentado na audiência pública. As propostas não foram acatadas, pois a audiência pública visou acrescentar a extensão de prato somente para os bens adquiridos no REID, e não de forma generalizada. Já não teria como a gente generalizar o conselho, até porque nós não teríamos justificativas plausíveis, nem nossas, nem as que foram apresentadas, para aceitar essa generalização. Do exposto do que com o processo é listado, voto por aprovar a alteração do texto do item 39 do submódulo 2.3. Porém, de forma que, em relação à formação de banco de preços para os bens adquiridos ao longo do período incremental sobre diferentes regimes de PIS, PASERB e COFI, seja considerado período compreendido entre os dois anos, data às bases do laus, conforme a resolução anexa. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que eu teria decidido aprovar a alteração do texto do item 39 do submódulo 2.3 do PRORETE, de forma que, em relação à formação do banco de preços para os bens adquiridos ao longo do período incremental sobre diferentes regimes de PIS, PASERB e COFINS, seja considerado o período compreendido entre os ciclos, data à base dos laus, conforme a resolução anexa. Próximo item.